Hoje eu vou mostrar pra vocês como pouquíssimos ingredientes fazem uma refeição super rápida, gostosa e nutritiva. É um papilote de peixe com alguns vegetais, coisas que normalmente a gente tem na geladeira e fica delicioso. Com vocês então, papilote de peixe. Vambora, vamos cozinhar. Qual que é o segredo dessa receita? A gente pode se divertir colocando aquilo que a gente tiver disponível dentro da nossa geladeira. Eu tenho algumas coisas aqui básicas, mas que vão deixar o prato delicioso. Isso daqui funciona como um acompanhamento, então ou de repente você pode colocar mais vegetais do que eu vou colocar aqui e fazer realmente uma refeição completa. Eu vou começar colocando um pouquinho de azeite aqui no papel manteiga. O papel manteiga que eu tenho disponível aqui na minha cidade, ele não é muito bom, então ele costuma grudar com facilidade. Por isso que eu vou adicionar um pouquinho aqui na base. O que que se acha com muita facilidade em várias cidades do Brasil? Tilápia. É um peixe que é muito gostoso, eu gosto bastante e consumo muito. Até porque eu sigo uma dieta restritiva durante a semana, então é um peixe que normalmente eu tenho aqui dentro de casa. Eu vou utilizar aqui dois filés, vou colocar um pouquinho de pimenta calabresa, não muito, não me exagera. Um pouquinho de pimenta do reino. Esse é um preparo clássico, muito elegante e fica realmente gostoso. Então aqui eu vou colocar sal também. Eu acho que tem alguns pontos de atenção quando a gente vai fazer esse tipo de preparo. Um deles é, dependendo do peixe que a gente usa, ele cozinha muito rápido. Então se você quiser colocar de repente uma batata aqui dentro, ou você faz ela em tiras muito finas, ou você não coloca. Tem peixes que ele tem um cozimento um pouquinho mais longo. E aí você vai ter que ter essa malícia de dosar o que que vai ou não. Eu não vou colocar batata porque eu não quero colocar aqui mesmo, mas eu sei que vai ter gente que vai vir com essa pergunta se vale outros vegetais. Cara, vale tudo. Só que depende do ponto do peixe. A tilápia é um peixe muito pequenininho, ela chega muito rápido, em aproximadamente 10, 15 minutos no forno. Ou seja, eu tenho que lembrar que em 10, 15 minutos, todos os vegetais que eu colocar aqui, eles vão ficar com a maciez que eu tô buscando no preparo. A não ser que você também goste de alguns vegetais al dente, que é o caso da vagem holandesa que eu vou utilizar aqui. Eu gosto de comer vagem dando aquela mordidinha, o croque croque, acho delicioso. Aqui, a única coisa que eu vou fazer com as vagens já limpa, é tirar as pontinhas na diagonal. E só a pontinha mesmo, não precisa tirar mais do que isso. Eu tenho aqui um pedaço de cebola, que sobrou na geladeira. Cebola roxa, poderia ser a cebola comum branca. Vou tirar umas fatias bem fininhas, não vou colocar muito. Tem um pouquinho de tomate cereja também, que eu utilizo sempre pra fazer salada. Poderia colocar ou inteiro, mas nesse caso, eu vou dividir ao meio. Tomate, eu adoro comer tomate inteiro, quando ele vai pro forno ou confitado. Eu adoro a sensação deles explodindo na boca, sabe? Acho delicioso. E aqui, já pra deixar tudo separado, eu vou colocar rodelinha de limão ciliano, com casca e tudo. Não exagera. Olha o tamanho da rodela e olha a espessura dela. Se você colocar muito no prato, como ele fica bem envelopado, ele vai sobressair demais. O limão ciliano é muito aromático. Se você não dosar a mão, o seu prato só vai ter gosto de limão ciliano e não é legal. O que eu vou colocar aqui também, em cima do peixe, só um pouquinho, depois eu vou raspar um pouquinho em cima dos vegetais, um pouquinho de noz moscada também. Pouco, pelo amor de Deus. É só pra dar um brilho. E aí, ó, eu vou colocar os vegetais, a forma mais delicada e gentil do mundo. E vou colocar aqui também as rodelinhas de limão ciliano. Nesse primeiro momento, eu não vou colocar erva fresca, a não ser que você queira colocar um pouquinho de tomilho aqui. Cabe, mas eu gosto assim, do jeitinho que tá aqui. Não colocaria mais nada. A única coisa que eu vou colocar agora é um pouquinho de sal em cima dos vegetais e uma última raspadinha da noz moscada. Pra fechar é o seguinte, eu vou dobrar aqui, vou dobrar aqui, vou trazer essa parte pra cá, essa parte pra cá, vou virar essa ponta aqui e vou trazer pra cima. A mesma coisa eu vou fazer com a outra parte. Assim, assim, vou trazer pra cá. Eu vou precisar aqui, pra fechar bem, um pouco mais de papel manteiga. Então vou colocar aqui e já vou aproveitar aqui, ó, e fechar. Porque o que a gente quer fazer aqui, que isso fique bem vedado pra cozinhar ali dentro do forno. Então eu vou dobrar as laterais, pra que não escape nada. Tudo bem fechadinho. Vou colocar numa travessinha assim, ó, bem pequenininha e vou levar lá pro forno por 15 minutos. Forno, eu deixei pré-aquecido em 180 graus, tá? A gente tá com uma proteína super delicada aqui, que é o peixe. Então assim, forninho em 180, 15 minutinhos e eu já mostro pra vocês que espetáculo que vai ficar isso daqui. Cena rápida. E aí, qual que é o jogo aqui, gente? Tentar abrir assim. Nossa, o perfume disso. Cara, eu preciso mostrar uma coisa pra vocês. Olha esse líquido que ficou aqui embaixo. Isso daqui, gente, é ouro. Por quê? Ali soltou a água dos vegetais junto com a água do peixe e dá um caldinho. Isso pra comer com arroz branco é isso. Deixa eu provar o caldo primeiro aqui. Sério. Simples, nutritivo e muito bom. E eu vou falar pra vocês, eu adoro a elegância desse prato. Eu adoro tudo que é simples assim, vocês já me conhecem, mas isso daqui realmente funciona, fica delicioso. O ponto do peixe fica muito legal, porque a gente envelopou e prendeu tudo ali dentro, ou seja, o peixe cozinhou com tudo ali junto. Ele fica bem molhadinho, bem suculento e os vegetais nem se fala, porque ele pega o gosto do peixe também. Olha esse pedacinho de felicidade aqui, olha o pontinho no peixe. Obviamente, vocês podem tirar aqui do papel e servir, né? Mas a gente já tá aqui, então vai assim mesmo, ó. No ponto, do jeito que tem que ser. Faz, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu. Fazia tempo que eu não fazia, valeu, né? Valeu.